Fala pessoal, tudo certo? Sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo. Meus queridos, estamos hoje aí de Master vs Shinzauna Jungle, campeãozinho diferenciado em esse, hein? E detalhe, hoje não posso prometer ainda, cara, ou talvez possa, né? Porque se vocês estão vendo é porque provavelmente eu fiz, mas pretendo eu pelo menos tentar encaixar Axioma na build do Mastery no vídeo de hoje, certo? Faz tempo aí que eu já não bato um gamezinho com Axioma no campeão. Então, Axioma é um item que basicamente reduz o cooldown da ultimate do seu boneco. Acho interessante fazer pra ele, ele já tem um cooldown de ultimate muito baixo, então se você matar dois caras de preferência, com Axioma você basicamente reduz o CD da ultimate pra, se eu não me engano, próximo dos 30 ou 20 e poucos segundos, cara. Isso é muito forte. Pelo menos que eu lembre isso, né? Detalhe que eles mudaram hoje em dia, olha só. Fluxo hoje em dia é a passiva. Sempre que um campeão morre, até 3 segundos depois de sofrer dano seu, restitui 10 mais 40% de alguma coisa do tempo de recarga da sua ultimate. Legal que eu vou ficar sem lixo e comecei atrasado ainda porque eu tava vendo o negócio. É 10 de letalidade, é isso? É o escudinho rachado ali, cara. Beleza. Enfim, seja como for, a gente vai descobrir isso aí. Eu continuo ainda mal da gripe, pessoal. Ainda não tô 100%, sei lá, uns 90%. A única coisa que ficou é aquele catarro na garganta, cara. De repente começa, sei lá, mano, a lotar. Isso é horrível, mano. Parece que eu vou me afogar com essa merda a qualquer momento. Cara, é uma sensação muito ruim. Então vocês vão notar que eu volto e meia vou tá... Então peço pra vocês a compreensão. Beleza, fora isso, meus queridos, eu tô bem. Tô indo sim com um pouco de dor de cabeça e tal. Mas não... Não é nada demais, não. Ela ou eu não pôr a skill de... Ela ou eu não pôr a skill de puxar a alma, né? Tá level 2 ainda. Tem muito o que fazer não, irmão. Se você se posiciona errado, meu amigo, eu irei lhe cobrar. Detalhe, x-alta ali naquela situação. Vocês acham que eles vão fazer aquele campo e vão vir aqui direto pro blue? Ou vocês acham que ele vai fazer aquele campo e vai formar esse campo aqui do lado primeiro? Eu acho que ele vai formar aquele campo ali do lado primeiro, mano. Só que como eu matei o top, talvez ele venha reto pra cá, né? Aí ele vai tá level 3 e eu vou tá level 2. Aí complica um pouco, né? Tem que tomar cuidado. Se eu gancar reto o mid, olha só. Olha o que eu falei pra vocês. Vou dar um dado pra tentar ganhar tempo aqui, pessoal. Tô sem minha skill igual. Começar o x-zoom já atacando o nosso exão. Beleza, cara. Fechou. Se fiz, também tem chance nenhuma de matar a gente. O máximo que pode acontecer. Eita. Ele morreu junto também, cara. Flashando ainda. Eita coisa boa, hein, cara. Eita coisa boa. Mandar aquele joinha, né? Já que ele mandou pro meu... Ai, velho. Tá complicado, galera. Tá complicado. Já que ele mandou joinha pro meu time, né? Por que a gente não aproveita e manda um pra ele também, não é mesmo? Então, beleza. Eu vou começar de um jeito que eu não deveria. Mas eu vou fazer bota de ataque speed diretão, pessoal. Não tem nem o tanque do outro lado. Claro, né? Tem Laoi, que pô, é uma lutadora insuportável. Mas eu vou começar com o Grevas, já que comecei muito forte. Três killzinhas com esse jogo, cara. Já dá uma moral legal. Se eu fecho a Grevas no começo, cara. Eu ando bem rápido, né? Mais rápido que os jogadores padrões. Tem alguém com bota? Tem um Ioners. Ele tem 370. Eu já tenho 400, cara. Então, ele que tem uma botinha e já é um campeão que, se não me engano, corre rápido. Tá com 370. A gente já tá numa vantagem legal. Então, imagina contra um campeão, por exemplo. Olha só. Sem bota e que corre devagar. Que é o caso da Lulu. 330, mano. Esses 400, eventualmente, tem uma vantagem muito alta, tá ligado? Dá pra gente tentar explorar isso aí. Mas essa Grevas, ela é em especial pra ser explorada em cima do Xin Zhao. E, claro, né? Se um laner der mole e tal, aí a gente já vai ter uma speed boa, um ataque speed alto também. Já tentei suprir um pouco a falta de dano, né? Da Grevas, que só dá ataque speed. Tentei suprir um pouco disso com duas espadas longas. Vamos ver se vai funcionar. E é isso aí, pessoal. Vou ver se eu rush o meu level 6 também. Tipo, o level 5 agora. Coisa linda, coisa bela. O pessoal do bot já tá matando. Aí é bom demais, cara. O time deles é um time bem interessante. O próprio Xin Zhao, cara, ele é bem interessante, velho, pra gente jogar. Porque ele tá com hobby, né? Ele tá com Hail of Blades nas runas. Runa de trocação curta. E aí com Grevas, então, mais uma vez eu digo. A trocação praticamente sempre vai ser longa, velho. O cara acabou de guardar aqui, velho. Literalmente. E já tá avançando que nem um maníaco lá pro... Lá pro... Pro coisa, velho. Pra lane. É só esse cara ficar de boa. Que ela oi morre, meu amigo. Quis pegar a kill. E quase veio a falecer, né? Mas no final deu tudo certo. Nem tem porquê... Porquê achar ruim, velho. Nosso mid matou também. Cobramos novamente a... A Ilaoi aqui no top. Nossa senhora. Pior que ele tinha uma ward ali também, né? Ô louco, meu amigo. X-A tá descendo ali. Level 4 ainda. 10 de farm atrás da gente. Essa descida dele pode... Pode custar caro, velho. Porque ele não tem jungle, né? Minha pra roubar lá embaixo. Ele não consegue gankar o mid nem o bot. Mas no final é que ele queira fazer um drag, né? É a única coisa que... Eu consigo imaginar. Que ele vai tentar fazer nessa altura do campeonato. Eu não queria fazer o axioma agora, galera. Mas eu acho que eu vou fazer, viu, velho? O pensamento vai ser o mesmo. É que nem eu falei. Não tem tanque do outro lado inicialmente e tal. Então eu acho que... Já que eu comecei forte, eu posso... Tentar compensar esse... Essa ofensividade com ataque speed, velho. Dando um pouco mais de dano pra fazer com que os ataques básicos doam um pouco. Eu acho que vai ser interessante. Lembrando, pessoal. Não recomendo pra ninguém fazer axioma, não. Axioma não é item pra masserir. Eu quero fazer pra gente dar uma brincada aí com a... A ultimate zero cooldown, né, velho? Estar lutado e o cooldown do ultimate voltar. Se tudo der certo, a gente consegue fazer também. Outra coisa que eu posso fazer, velho... Se der certo, né? É roubar um campo do... Do Shinzao e esperar ele e tentar fazer um... Um PVP mortal contra o cara, velho. Seria maravilhoso se der assim, mano. Mas eu tenho que pegar o campo, velho. Preciso pegar o campo. Tem jungle bot size do cara nascendo. 600 é o nosso smite. Acho que ele nem vai vir pra cá agora, pra ser bem sincero. Olha lá. Ih, pior que ele vem, galera. Pior que ele vem, galera. Pior que ele vem. Já vou tacou uma aqui, mano. Esperando ele logo por dentro, fi. Cara, chega a ser lindo, né? Como as coisas, às vezes, favorecem os malucos, né, velho? Eu dou o meu Q, o cara vira a parede. E por conta disso, o meu boneco só trava no chão. Porque eu não tenho... Eu não tenho o target do cara mais, mano. Aí eu, o Tado, fico parado no chão. Que coisa linda, que coisa bela. Opa. Ih, rapaz. Vocês estão ligados que isso aqui é morte pra mim, né? Foda-se. É morte, mas eu roubo o coiso do cara, mano. Ó. Cara, eu roubo, mato o cara e vou falar um negócio pra vocês. Quer dizer, eu roubo, morro pro cara e vou falar um negócio pra vocês. Eu dei um ataque básico antes de dar o meu Q no Fizz, cara. E por um ataque básico, o Xin Zhao não morreu agora, cara. Mano, que isso, velho. Primeiro ele dá essa sorte aqui. Agora, na play seguinte, ele dá essa. É brincadeira, né, cara? É brincadeira, cara. Tem pessoas que têm sorte, cara. Não adiantam. Mas, não adianta. Mas como eu falei, mano, o que eu queria fazer era justamente isso, né? Tentar um pouco mais de ofensividade direto na build pra ver como é que funcionaria. E tentar cobrar com essa grevas o Xin Zhao, mano. Em especial. Como vocês viram, mano, no presente momento tá funcionando muito bem. A gente tá com vantagem de item, então... Ele level 5, a gente level 6. A gente cobre o cara legal, velho. Será que consigo salvar o mano? Não. Não consigo salvar o mano e se eu for pra cima do Fizz, ele vai dar o... O E dele e eu não mato ele. E não é nem meme. Tentar chegar a ultada aqui de longe. Foda-se. Ó. 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 Ah, meu amigo, vou ter que dar uma farmada aqui. Vou ter que dar uma farmada aqui. O Xin Zhao vai perder tempo dele aqui. Vai perdendo tempo aí, meu amigo. Vai perdendo tempo. O blue dele tá up lá em cima. Hum... Cara, é perigoso eu querer fazer isso. Mas eu vou fazer, mano. Fingi que eu vou lá pra cima, ó. Não tem ward aqui. Os meninos pararam de seguir a gente. Fingi que eu vou lá pra cima, ó. Dei a entender que eu tô vindo pra lá, né? Mas, na verdade, eu não vou não. Eu não vou não, cara. Olha só quem nós encontramos aqui, cara. Eita, coisa boa, hein, mano? Passe o buff pra cá, por favor, meu amigo. Por favorzinho, por favorzinho. Caralho. Meu irmão, eu tomei quase um K de dano pro Fizz, tá? No EWQ do cara. Eita porra, filho. Tô brincando com fogo, né? Tem necessidade de fazer isso, rapaziada? Não tem. Eu sabia que o cara ia vir. Isso era meio óbvio. Mas... Posso estar enganado também. Mas eu acho que eu roubei o buff do cara, sim. E eu fechei o que eu tanto queria fechar, mano. Agora... É partir pro DPSzinho fazendo... Possivelmente Redestruído mesmo. Olha que doideira, cara. A gente tem um Kog com... Com Manamune, não. Com Lágrima. É Lágrima? Lágrima. E ele tá fazendo AP, cara. Pô, não sei se eu gosto disso. Porque a gente já tem Morgana e Mordekaiser. Mas... Pode ser interessante isso aí, sim, velho. Mais uma vez a gente conseguiu cobrar esse Shinzawa aí, cara. Notem que ele não consegue trocar dano com a gente, velho. Isso é maravilhoso. A questão agora vai ser como é que a gente vai desfazer a parada desse amiguinho aqui. Já tem o Ione chorando, inclusive, mandando um obrigado. De nada. De nada. De nada, meu amigo. De nada, de nada, de nada. Vou dar um de nadinha pra ele, né? Não vai... Não vai custar muito não, né, velho? Meu Deus, ele passou a parede. Ele vai clicar. E eu vou junto. E ele vai morrer. Certo? Certíssimo, meu irmão. Certíssimo. Pera aí, deixa eu encher o saco do cara aqui. De nada, de nada. De nada, de nada. De nada, irmão. De nada, cara. De nada, de nada. Vamos mandando, né? Já mandou um obrigado já pra chorar, porque tá sendo incompetente pra jogar contra a Fizz, cara. Então, vamos... Vamos mandar um de nada pra ele também, né, cara? Você deu uma atualizada pra ele duas vezes? De nada, amigo. De nada. Não tô destruindo a razão dele não, tá? Tô fazendo como ele fez comigo, cara. Não quer ser chato? Vamos ser chato. Inclusive, cara, talvez dê pra gente fazer uma parada aqui, hein, galera? Será que dá? O cara foi lá pro mid? Ó o que eu falo pra vocês do cara jogar todo torto. Ó o que eu falo. A gente matou o... O Fizz lá no mid, galera? Nossa senhora, cara. Fui olhar a treta no mid e os malucos só deram a win. Eita porra, velho. Caralho, notem. Notem que o cara é cavalar no... No item dele, tá? Notem que o cara é cavalar no... No purificar dele, cara. Porra, Master, se pinga, vem logo, caralho. Amigo, me desculpe, velho. Cara, falar pra vocês. Eu joguei pra caralho, tá? Desculpa, amigos. Desculpa, amigos. Pior que eu vacilei ali com os caras do bot meia-me, cara. Mas, mano, eu joguei pra caralho aqui na play do Shinzal, tá? Eu dei o quê, mano? No momento que ele tacou a skill, velho? Caralho, Master, seu bosta chatão, mano. O cara me jogou pra cima no terceiro quê, pessoal? Eu dei o meu quê, velho? O cara ficou no vácuo, mano. Ele só morreu sem entender nada. Na verdade, eu acho que ele entendeu, né? Ele tá puto, inclusive, talvez por conta disso, cara. Brincadeira. Mas beleza, cara. Vamos lá, cara. O Ioni continua chorando lá. Ah, peraí, já deixa eu fazer o meu personagem aqui com ele? De nada. Mandar um de nada logo pra ele, cara. Tá sem ult. Só matar agora. Confio em você. Vamos encher o saco do cara aí também. Confio é foda, né? Confio, confio, confio. Era pra ser confio. Mas beleza. Será que a gente pega o Fizão, cara? Uma skillzinha. Duas, três. Resetzão bem gostoso. Coisa linda, coisa bela. Vamos encher o saco? Vamos, né, cara? Custa muito não, povo? Custa muito não, cara. Ele fez o primeiro dragão? Deixa eu ajudar o Ioni a puxar. Merda, velho. E descer pra fazer o dragão antes que ele faça o segundo também, cara. Aí ele simplesmente já foi lá reto e fez. F total. O cara mandou um tangão ali, cara. Fiz burro. Fiz burro não. Triste burro. Beleza, cara. Beleza. Temos que jogar com calma esse jogo aqui, cara. Temos que jogar com calma. Notem que é meu ultimate, filho. Tá como na brincadeira aqui. Eita, porra. A tentativa foi boa, meu amigo. Só que a prática... Ela não é tão fácil. O que você está jogando contra um mestre? O Ju. É, rapaz. Esse bagulho é louco, cara. Nossa greva já está finalizada. Nosso ano foi pra cima ainda da Luluzinha. Meu amigo. Meu amigo, meu amigo, meu amigo. Esse jogo aqui vai dar o que falar ainda, hein, velho? Isso aqui vai ser difícil pra caramba esse pá. Tá difícil, cara. Tá todo mundo perdendo, eu acho. O cara mandou no chat ali. Adiantou o gank pedindo pro... Meu top laner, cara. Que isso, velho? Que isso, cara? Tá todo mundo em fúria aqui, galera. Tá todo mundo em fúria. Shinzawa já tá puto comigo. Ione tá puto comigo também. Meu ADC tá puto comigo. Tá geral puto, cara. Geral estressado. Peço mais uma vez, galera. Vocês estão curtindo o vídeo, mano. Por favor, considera deixar o likezão aí. Vamos ver o que a gente consegue aprontar tudo com esse arco de Axioma. Ó, segundos restituídos. Inacreditáveis 65 segundos. É isso? Vocês conseguem ver? Conseguem, ó. Tá aqui do lado aqui, ó. Aqui do ladinho. Aqui. 65 segundos já, pessoal. Que a gente não esperou pra nosso ultimate chegar, velho. Maravilhoso, cara. Muito broken, muito broken. Eu não queria ir lá pro bot, não. Eu queria ir pro mid antes que ele se matasse, mas ele vai se matar a qualquer momento. E já se matou também esse pá. Ô, meu amigo. Que difícil, cara. Que difícil, mano. Aí o cara fica enchendo o saco perguntando, cara. Falando, ah, você tá neutralizado pro cara. Aí você vê a rota do... Do maluco jogando, cara. O cara joga desse jeito, cara. Com todo respeito aí. Mas, meu amigo. É difícil dar certo isso assim também, hein, jovem? É difícil dar certo, cara. Será que a gente pega esse cara? Ou será que ele só me rula? Não. Acho que não, pelo menos. Não, não tem flash pra rular, então já era. A gente conseguiu se posicionar de uma forma aqui do lado. Onde o ultimate dele não jogasse a gente tão pra trás assim. Então, no final, isso deu certo também. O cara já mudou um uau. Ô, louco. Beleza. Dito isso, pessoal. Matamos o Shinzao. 30 segundinhos e o nosso ultimate tá de volta, cara. Isso é maneiro. Só que eu preciso, velho. Desafogar meu time, cara. Com meu mid ele não para de se matar. Literal. Meu top tá perdendo. Meu bot eu acho que tá ganhando, cara. Só que é um eu acho que tá ganhando que é bem complicado, né? Porque o ganhar dos caras é praticamente fazer nada, mano. É tipo sobreviver na lane. Não é sair matando os caras e nem nada do tipo. Eu pensei em não dar esse B, cara, pra segurar o wave do mid lá. Porque o Ion tava fora. Mas o Fizz demorou pra aparecer. Então, eu só resolvi dar o meu B direto. Dá um ping aqui que o mid tá meado. Me preocupa bastante o time inimigo, tá? Falando sério. Me preocupa bastante o time inimigo, velho. Os caras tem bonecos muito... Muito apês pra jogar contra o meu. Porém... A gente tá forte no jogo, cara. Então, dependendo de como... O fight for... Dá pra gente tentar talvez até... Até responder. Fique de boa, meu amigo. Por favorzinho. Será que a gente pega esse Fizz? Ok. Pegamos e com muita facilidade ainda. Agora, nesse meio tempo, a gente já leva... A torre do compadre. Se bobear, a gente leva duas. Não deveria ficar aqui pra levar essa segunda torre, pessoal. O correto é... É fazer isso aqui, ó. Tem uma pink lá, mano. É capaz do... Opa! Do Shinzau estar lá. Não tá, velho. Calma, meu amigo. Você não precisa fazer nada, meu jovem. Só farm a wave aí. Fica de boa. Vamos tentar fazer um ar altão. Por favor, meu amigo. Por favor, cara. Já errei contigo. Não erre comigo. Você também. Nossa, já errou. Já foi lá pro outro lado. Já foi se... Para os quintos de los infernos. Perigoso isso aqui, não? Não. Tava sem ult. Mamou legal, hein, pai? Mamou legal, cara. Já vou até dar um W aqui, pessoal. Pra gente dar uma curada. Acharam o... O Ione ali dentro, velho. Ih, rapaz. Se morrer, vai ficar puto comigo ainda. Ah, mas ele matou, então... Já não vai ficar tão puto assim, não. Beleza, cara. Vamos ver se a gente consegue fazer esse arauto aqui antes do Fisk chegar, velho. Capaz do cara chegar e me roubar o buff ainda. Não, não vai dar tempo, não. Tá lá no mid ainda. Não veio reto pra cá. Fechou, mano. Fechou. Bom, já que... O dragão tá nascendo. O correto era dar B e tentar ir pra lá, né? Mataram o Xin Zhao. Então o cara vai basicamente se dar base junto comigo. Pouco tempo de... De demora, né? De diferença. Então dá tempo de a gente chegar lá na moral. Detalhe. Ultimatezinha. Está presente. Pra gente dar uma brincada. Se a gente matar dois caras... Opa! Se a gente matar dois caras, não pode ser que dê bom, velho. Consegui passar aqui sem ser visto? Será, galera? Será, mano? Não parece ter Ward ali dentro. De verdade, não parece. Só que... Por que eles não foram pra cima do maluco? É porque não tinha Ward, né? Bem provável. Cara, eu não gosto de fazer disputa de smite porque eu sou ruim smiteando. Acho que ninguém... Ninguém desconhece isso, inclusive, né? Só que tem momentos, cara. Tem situações, cara. Que eu meio que sou obrigado a fazer isso, né? A tal da disputa. Então... Vamos lá, cara. Nem smitei aqui pra ver que o... Se o cara ia pular dentro aqui, velho. Vai que rolaria, né? Amigo do céu, por favor, cara. Ah, ele consegue voltar, então... Tá super de boa. Bom. Esse cara aqui me preocupa, viu, galera? Esse cara aqui... Ele me preocupa, velho. E muito. Rapaz, onde é que esse cara tá, velho? Onde é que esse cara se enfiou? Essa é a minha pergunta. Ele sumiu, velho. O cara legit sumiu. Mas ele tá perto, eu acho, né? Quando o tentáculo tá com dois de vida é porque a Ilahoe tá perto. Ou eu tô errado. Não sei dizer agora pra vocês não, viu? Ou eu tô viajando e é só com o Heimer que funciona esse... Esse sistema aí de quando ele tá perto. Não, ele tava longe pra caralho. Ele foi embora já. Pô, cara. Entende o que eu falo pra vocês do... Do... Do Ione, galera? Como eu falei, eu não tiro a... A razão dele. Sobre eu ter entregado neutralizado pra ele e ter complicado além dele. Só que, caralho, nenhuma vez ele jogou recuado, cara. O jogo do Ione é avançar e trocar dano com o Fizz, velho. E se ele morrer, ele manda um obrigado porque eu entreguei neutralizado pro... Pro maluco lá. Pô, é brincadeira, hein, cara? É brincadeira você, amigo. Brincadeira você. Se pelo menos, então, jogasse de uma forma recuada, na moral, onde pudesse tentar fazer alguma coisa contra o cara... É, meu amigo. Difícil, cara. Difícil. Very difícil. Very difícil, meu amigo. Very difícil. Eu vou... Eu vou levar esse top aqui, cara. É isso que eu vou... Tentar fazer agora, pessoal. Se liga só. A gente matou ele lá. Oi! 40 segundos, a nossa ultimate tá de volta. Se eu mato dois caras, deve ser mais ou menos uns 30 e poucos segundos, né? Ou talvez 30 segundos de tempo de recarga. Eu confesso que eu não sei, velho. Mas beleza. Não sei se é válido invocar esse arauto aqui. Talvez eu consigo levar ele até, mano. Consigo, consigo. Não sabia se era válido deixar ele cabeçar aqui não, velho? Porque ele ia perder muito HP. Acho que não valia a pena, não. Mais um... Uma fala aí, cara. Do que eu tanto digo pra vocês, mano. Sobre o meu Yoni, cara. Muito complicado jogar com esse Yoni, cara. Ele só anda reto pro mid e... E se deixa falecer. Simples assim, velho. Simples assim. Ok. Uau! Essa foi bonita, tá? Caralho, foi completamente sem querer. Mas essa foi muito bonita, tá? Flashei junto com o cara do flash dele, mano. I like this, bro. I like this. Perdeu o flash, troco de nada. O Xinzawa continua... Completamente tiltado. Morre da risada. Já tá... Ih! Já tá pra lá de Bagdá já, mano. Tá muito louco já, mano. Muito louco. Já tá revoltado. E no final, pessoal. 20 segundinhos, mano. E a ultimate do homem já tá como, filho? Retornante, meu querido. Até o Dabell já vou ter meu ult praticamente de volta, né? Até eu entrar em outro PVP 100%, cara. Olha que loucura. Maneiro, cara. Maneiro. A parada é justamente essa. É matar os caras, velho. E tentar forçar play com os inimigos. Eu acho que eu não faço isso, galera. Sério mesmo? Eu acho que esse jogo eu faço isso. E eu vendo isso pra fazer isso, cara. Essa defidência aqui. Puts, mano. Puts, mano. Puts, mano. E agora? Eu acho que aquele jeito era o melhor, né? Porque eu ia ficar um pouco mais defensivo. Só que, mano. Esse Mastery aqui, velho. É pra dar dano, irmão. É pra chegar e explodir os caras. Ponto. Não é pra ficar defensivo, não. Fora que Mandíbula contra a Vayne é uma bela de uma merda, né? Contra a Vayne é uma bela de uma merda também. Só que a defidência faria muita diferença também com a Mandíbula. Porque a defidência tanca os ADs praticamente, né? E os APs. E a Mandíbula ia me... Me tornar um puta tanque, velho. Pro Fizz. Pro Fizz não conseguir de jeito... De jeito de maneira... Eliminar a gente, velho. Pá. Aproveitar e tirar a visão dos caras, né? Sempre é bom. Tem uma Ward ali no Blue, velho. Já tem que jogar provavelmente pra... Provavelmente vão ter que jogar pra pegar o Dragão, velho. Mas aí o meu Yon já se matou de novo, inclusive. Aí eu já tenho dúvida se... Se isso aqui vai dar certo, né? No final das contas. Meu Deus do céu. Peligrosso, amigo. Peligrosso. Eles querem fazer play porque tem uma Lulu e uma Vayne na lateral, né? Caralho, caguei na cabeça dos caras. Meu amigo, caguei na cabeça dos caras. E olha que foda, rapaz. Olha o que eu queria fazer. Eu finalmente, agora, aos 24 minutos de jogo, consegui. Eu tô ultado. E a minha ultimate já voltou, cara. Olha que hype. Isso aqui é muito maneiro de fazer, cara. Meu R tá pronto e, porra, eu tô literalmente ultado, correndo pelo mapa, cara. Pô, isso aqui é muito legal de fazer, cara. Sério. É muito maneiro, cara. Ultimate tá como, fi? Pronta. É só pegar e... E ultar. Eita, passei por uma ward aqui. Isso que é o que eu falei pra vocês a respeito de buildar dano pro boneco, né, cara? Eu queria dano justamente pra isso, velho. Pra chegar e explodir os caras como exatamente eu tinha falado pra vocês. O maior problema é que assim como eu explodo, eu também sou explodido, né? Então tem esse... Esse cara pegou o Baron? Pegou. Nice. Então tem esse problema, né? Tem esse porém. Mas a escolha da build já foi feita, galera. Acho que eu nem... Nem opto em trocar, não. Vou ser bem sincero com vocês, velho. Corre, corre, corre. Toma. Já perde aí, ô palhaço. Já perde o... Ó, o negócio aí. Se o nome dessa área de salvagem. Mas já perde ela aí, meu amigo. Já perde ela aí. Complicado jogar contra... Ela ui, velho. Capaz eu só me repescar. Acho que nem vale a pena a tentativa, viu, galera? Ou será que vale? Ela deve vir pra cá, mano. Ela vai ficar afastada dos tentáculos se ela vier. Não veio também. Tem um tentáculo aqui do lado. Já vou tentar bater aqui um pouco na... No inibidor, olha lá. Ela deu a volta pra tentar ajudar os caras no mid. Beleza. Não vai ter como eu... Ajudar os caras, infelizmente, não, velho. Mas tá bom. A gente levou o... O inib do top nesse meio tempo. Então, por mais que a gente perdeu a TF... A gente levou o inib. Então, em objetivo, a gente ainda ganhou. Então, muito cuidado com... Com o posicionamento agora. Porque... Eu tô com, pô... Praticamente 3k e meio de ouro na mochila, né, velho? Não é legal. Vira a falecer assim com tanto ouro. Pelo menos, então, que gaste o ouro e tenha mais atributos pra fightar, né? Se for morrer, pelo menos, ia morrer com mais atributos, cara. Ia dar mais dano, ia ter mais chance de êxito. Então, é isso. Se vocês estiverem assistindo o vídeo até agora, pessoal, não deixaram o like ainda no vídeo. Por favor, fortalece aí, galera. Mastery com o arco do Axioma. Segundos restituídos. Cento e sessenta e oito, tá? Cento e sessenta e oito, galera. Cento e sessenta e oito, velho. Maluco. Isso é tempo demais, cara. Ok. Ok, ok, ok. Vou matar ele antes dele... Eu tenho que matar ele antes dele usar as zonas dele, cara. É isso que eu ia dizer pra vocês. Ai, eu não posso dar muito W, velho. Tô tentando usar o DAP pra segurar a minha ult. Sendo que eu nem preciso, carai. Porque eu tenho o Axioma. Os caras vão ver que a minha ultimate vai acabar. Vão falar, nossa, está na hora de ir pra cima desse Mastery. Vamos! Olha lá, se liga. Ó, a ult acabou. Vamos pra cima do Mastery? Vamos! Será que agora é o momento? Não é não, cara. Não é não, porque a minha ultimate tá pronta de novo. Olha que loucura. Não tem momento pra ir pra cima desse Mastery aqui, cara. É complicado. Eu só preciso de um bluzinho, né? Porque, rapaz, eu bebo mana se eu usar o meu W pra... Pra estacar passivo ou coisa do tipo, mano. Bebo mana, velho. É complicado demais. Bom, não tem segredo, né, cara? Usou o... Morreu o Insta, filho. Chorou, hein, cara? Chorou, cara. Chorou, 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 chorou. É isso, cara. Optamos em fazer o dano e assim fizemos, galera. Axioma tem o seu valor, cara. Total aí, meus queridos. De quanto? 245 segundos restituídos no cooldown da ult, cara. Uma bela maravilha, velho. Mas, enfim, pessoal, o videozinho de hoje foi esse. Se você curtiu o conteúdo mais uma vez e pela última vez nesse vídeo, eu te peço, cara, considera deixar o seu like. Obrigadão a todos aí pelo carinho, pela presença e pelo apoio em mais um vídeo. Tamo junto, pessoal. Desejo a todos vocês uma ótima semana. Se cuidem, fiquem todos na paz. E a gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau. Essa merda tomou o copo e eu tomei no cu. Muito obrigado a você, gravadora, que comprou os direitos da minha musiquinha final. Dos vídeos do canal, agora eu te peço um like pra poder comprar essa merda de volta.